Lariane, Carla, Sony, Bruno, Jefferson, Elaine, dançando o Carimbol Lariane, Carla, 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 Carla E eu sou só morena, e eu sou só mara, que eu venceria em um canto de carimbó E eu sou só morena, e eu sou só mara, que eu venceria em um canto de carimbó De tua água, voando pelo céu, a minha morena, meus olhos e papel Teremos cruzinha e cartel, girando os corpos, girar o cartel E eu sou só morena, e eu sou só mara, que eu venceria em um canto de carimbó E eu sou só morena, e eu sou só mara, que eu venceria em um canto de carimbó A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol A lua está de madrugada, no roteiro do sol, ela vai acompanhando o namorado que é o sol Cheiro de pesqueteu, olha esse bom barco que bate no fundo de força com o Guajará Cheiro de pesqueteu, olha esse bom barco que bate no fundo de força com o Guajará Vem morena, quer dizer que não se joga Vem mostrar pra gente que não se dá em mim, carimbó Quero te ver morena, quer dizer que não se dá em mim, carimbó Quero te ver, quer dizer que não se joga Essa foi a apresentação da escola Azul